Bem, gente, já falei demais, né? Olha, eu quero ver aí. Oi, boa noite, como é que tá? Vamos comentar, se você está presente. Ah, os amigos não chegaram ainda? Vai curtindo, vai curtindo. Curte, comente, compartilhe, ou mais ainda, para que muitas pessoas conheçam esse grupo maravilhoso que vem aí com vocês, Estilo Livre. Olá, nós estamos aqui na sede da Escola de Samba Acadêmicos do Campo do Galvão, ao lado do segundo vice-presidente, Bruno Leite. Bruno, bem-vindo ao Mais Ainda. Obrigado, Mara. A Escola de Samba Acadêmicos tem uma parceria com o grupo de hip-hop Estilo Livre. Bruno, explica para a gente como é essa parceria. Primeiramente, obrigado, Mara, pela oportunidade de a gente apresentar esse trabalho. A gente, além da parceria com o grupo Estilo Livre, tem outras parcerias na sede para a gente cumprir aqui, que é o primordial, que é o nosso lado social da parte da gremiação. A gente entra com o espaço, toda a manutenção do espaço, água, luz, disponibiliza para eles. E os nossos parceiros aqui, no caso, o Lelo, da dança, nós temos a Aline da GR, o balé, a capoeira, eles entram com a parte da mão de obra deles, montam as equipes e fazem uso aqui. Para a gente é muito interessante por você ver. A quadra tem movimento todo dia, vários jovens frequentando a escola. Muito bacana a gente poder contar, estar com a sede aberta com esse tipo de atividade aqui. E as atividades são gratuitas? As atividades totalmente gratuitas, são voltadas para a comunidade. A gente tem assistência também de algumas pessoas do bairro, trazem esses jovens para cá. Os responsáveis de cada atividade buscam esses jovens e a gente fornece o espaço totalmente gratuito. Eles não têm custo nenhum participar com a gente aqui. Que bacana, que bela iniciativa. E então, se alguém quiser entrar, participar das aulas, o que deve fazer? É só comparecer aqui na sede, procurar os responsáveis por cada uma das atividades. Todo dia a sede está aberta, sendo nas atividades culturais, as atividades como a dança, como a GR. Ou procurar um das nossas diretorias. Queria abrir um espaço aqui e agradecer aos nossos diretores. Presidente Pedro Peixoto, Tassiana, Flávia Prado, Mitião Prado, Natália Barros, Fernando Barros e o nosso Carlos Máscara. Agradecer a eles. Hoje eu estou representando a diretoria aqui. Pode procurar qualquer um dos nossos diretores ou diretamente ser responsável pelas atividades. Aqui também tem aula de samba? A gente está com... Agora, infelizmente, desde que a chapa sumiu, a gente assumiu durante a pandemia. Agora, com essas flexibilizações, a gente vai voltar com as oficinas de bateria Mirim, passistas Mirim e as oficinas de percussão. Também, no momento oportuno, vamos divulgar nas nossas redes sociais o mesmo sistema. Procurar a gente aqui na quadra da comunidade, aberto, gratuito, sem nenhum tipo de custo para a comunidade. Olha, gente, aproveitem, comunidade do Campo do Galvão e também afins, né? Sim. Vizinhos. Cidade toda. A cidade toda. Aproveitem essa oportunidade que o Acadêmicos está oferecendo. Parabéns, que belo projeto que vocês têm aqui, né? Muito obrigado. Porque contempla muitos jovens, né? Isso que é bacana, né? E para todas as idades também, né? Porque acho que o samba pode ser ensinado a qualquer idade. Sim, o mais importante que a gente acredita, a diretoria acredita, é que a sede seja um espaço de lazer e cultura para toda a sociedade. Como você falou, prioritariamente ao bairro, que frequenta aqui, mas para a cidade inteira. E ter a sede aberta com atividades diversas, ligadas ou não diretamente ao samba, para a gente é uma satisfação. E com todas as idades. Eu acredito que desde pequenas crianças que tem aqui, até os mais velhos, os da melhor idade, que agora, graças a Deus, já estão vacinados, podem vir à sede para aproveitar aqui as nossas atividades. Parabéns mais uma vez, Bruno. Obrigado. Muito bacana. Venha, então, participar das atividades da Escola de Samba Acadêmica. Olá, Mara. Tudo bem? Meu nome é Suzane, tenho 26 anos. O meu é o Alexandre, eu tenho 23 anos. Fazemos parte do Grupo Estilo Livre. De Danças Urbanas. Estamos aqui para falar um pouco para vocês sobre o que é o grupo e o que a gente espera por aí. Eu sou Suzane, como eu já disse. Faço dança desde os 5 anos de idade. Eu comecei a dança com ginástica rítmica e, através da ginástica rítmica, eu comecei a me interessar mais pela dança, não só pela ginástica rítmica. E, com tudo isso, eu já participei de competições com a ginástica rítmica, fui atleta de Itaubaté, fui atleta da cidade de Itapevi também, Jandira representando a cidade. E voltei, né, para Guará, em busca, tipo, daquilo que eu queria mesmo, que era voltado para a dança. E, como eu sempre dancei desde pequena, desde os meus 5 anos de idade, a Danças Urbanas entrou nesse meio aí, tipo, dos meus 5 anos até os 16, de 15 para 16 anos, a Danças Urbanas entrou na minha vida. E, desde então, tipo, eu me apaixonei muito pelas Danças Urbanas. E, hoje, eu faço parte do Grupo Estilo Livre de Danças Urbanas. Com tudo isso, também, eu entrei também para a ginástica artística e foi onde eu também me desenvolvi muito, também, que ajudou muito nas Danças Urbanas no que eu faço hoje. E meu nome, gente, é Alexandre, como eu já disse. E eu sempre dancei, né, na minha vida, mas, assim, eu comecei a dançar mesmo, eu comecei a me interessar mesmo por dança quando eu entrei numa obra social, né, Salesianas, aqui de Guará. E lá tem várias atividades e uma delas era a dança. Então, eu comecei por lá, comecei a me interessar por dança e, tipo, foi surgindo o interesse das Danças Urbanas e tudo mais, que a gente foi estudando, foi vendo, né, foi criando vivências, né. Então, a gente, tipo, eu, particularmente, comecei a me interessar por aí. E eu estou no grupo há 4 anos, mais ou menos. Eu também, faz 4 anos que eu estou no grupo Estilo Livre. O grupo Estilo Livre, ele tem a preocupação em tirar os jovens da marginalidade, da violência, das drogas e trazer os jovens, né, para a obra social, para que eles possam ter a vivência do que é o bom, né, sair desse meio criminal e estar junto com as pessoas que influenciam a fazer o certo. Uma das coisas é pegar muito no estudo, no pé, né, de nós, dançarinos, bailarinos aqui do Estilo Livre, para que a gente possa, tipo, estar focado nos estudos, para que a gente cresça como pessoas, tipo, para a gente ter uma perspectiva melhor de vida, né. Tipo, um futuro, tipo, que a gente se preocupe mesmo com o nosso futuro, porque isso é muito importante. Onde as ruas não poderiam fornecer isso para nós. E o grupo também ajuda a gente a crescer mesmo, né, a nos formar como pessoas. A gente aprende muita coisa, não só a dança em si, mas a gente aprende a falar com as pessoas, sabe. A gente aprende a comunicação, a gente aprende como lidar com pessoas, entende. Então, tipo assim, isso, e a gente acaba, tudo isso englobando, a gente acaba formando uma família mesmo, sabe. Uma família mesmo, que um ajuda o outro, um acolhe o outro, se precisar, estamos aqui, entendeu. A gente corre atrás o que for preciso e a gente está aí para isso, entendeu. E, tipo, quem quiser também conhecer mais um pouco do nosso trabalho também, podem vir aqui na Acadêmicos do Campo do Galvão, tá bom, que é onde a gente está dando as nossas aulas, ok. É, eu queria também falar que, como eu já tinha dito, né, o Estilo Livre, ele também me ajudou muito em questão a ser mais madura, a falar com as pessoas, a ter mais essa convivência melhor com as pessoas, porque eu tinha muita dificuldade com isso. E o grupo Estilo Livre, ele me deu também uma perspectiva de vida, tipo, melhor. O Emicida fala uma frase que é muito importante para mim e que o Estilo Livre confirmou isso comigo, que é, jamais volte para a sua quebrada de mão e mente vazia. E o Estilo Livre me deu essa oportunidade de jamais voltar para a minha quebrada de mão e mente vazia. Ou seja, a quebrada é o bairro onde você veio, aonde você nasceu, a sua família. E o Estilo Livre deu isso para mim. Jamais voltar para onde eu saí de mão e mente vazia. Ou seja, levar para lá o melhor que eu poderia aprender, tanto aqui no grupo, como a vida lá fora nos ensinos. Sim. Oi, pessoal do Mais Ainda. O meu nome é Caica, tenho nove anos. Minha mãe parou de dançar e eu agora estou dançando. É muito maravilhoso dançar, porque tem uma energia no seu corpo. Vem, 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 se dança. Deu uma alegria. Oi, Mara. Meu nome é Alice, eu tenho 14 anos, eu faço parte do grupo Estilo Livre. E eu sempre dancei, desde pequena. Mas eu comecei a fazer aula mesmo com os 10 anos. E a dança é tudo para mim. Quando eu estou feliz, eu danço. Quando eu estou triste, eu danço. Quando eu estou nervosa, eu danço. E sempre, não sei, só é muito bom. Me acalma, me deixa mais alegre. Venham fazer parte da família Estilo Livre, venham fazer as aulas. É muito legal. É muito legal e aqui é uma família. E você vai se divertir muito. Bacana, né, Rogério? É, emocionante. Que lindo, que emocionante, gente. Aplausos. Muito gostoso a gente ver jovens se mexendo, fazendo uma coisa saudável. Tem criança. Ai, você está de parabéns, Rogério. Eu estou aqui, realmente, eu fiquei encantada, né, eu fui na aula. Primeiro, deixa eu apresentar, né, gente, porque eu estou tão empolgada. Este é o Rogério Moura. Bem-vindo a mais ainda. Obrigada. Sinta-se em casa. Ah, com certeza, né. Agora eu tinha que estar na minha casa e eu estou muito feliz de estar aqui com você. Isso, Rogério. É o seguinte, olha, que trabalho bacana que você faz, mas eu quero saber um pouquinho de você. Porque lá do grupo a gente já sabe um pouco, né? Rogério, você dança desde que idade? Como que surgiu essa paixão pela dança? Como surgiu o grupo Estilo Livre? Olha, uma história longa. Até eu falei que ia falar do meu irmão aqui, né? Então, eu danço desde os 11 anos de idade, né? Foi até a ideia do meu irmão. O meu irmão começou a dançar, a assistir. Qual o meu nome? Rodrigo. Está assistindo, um abraço para ele. Oi, Rodrigo. A gente sempre assistia muito clipes, principalmente o Michael Jackson. Então, a gente era fã do Michael Jackson, de ver os passos que o Michael Jackson fazia. Eu também. Então, cara, eu quero aprender a fazer também. Então, o meu irmão começou a aprender e eu, o meu irmão mais novo, né? A gente sempre pega do mais velho alguns ensinamentos. Comecei a entender um pouquinho mais, vendo o meu irmão fazendo. Fui fazendo junto com ele. Aí, a gente foi crescendo e antigamente tinha muito festinhas de bairro, né? São Benedito, Santo Antônio. Então, a gente sempre ia nas festinhas e via o pessoal fazendo os passinhos, né? Da época. E só ficava de olho nos passinhos. Isso. E a gente, nossa, o pessoal olhava, achava interessante. Então, começou a surgir as boy bands, né? Que era Backstreet Boys, NSYNC, o Rouge, então, o Bros. E a gente achava legal. Então, uma senhora perto de casa lá do bairro começou a criar os grupinhos cover e levar nas festinhas pra apresentar. Quem é essa senhora? É a mãe, é a avó de uma aluna minha. Ah, isso tem que falar, né, gente? Um beijo, dona Lúcia. Dona Lúcia tem visão, dona Lúcia teve visão. Isso, teve visão. Parabéns. Aí, ela levava, a gente achava interessante ter a filha dela, Roberto, que a mãe da minha aluna dançava, os meus amigos dançavam. A gente ficava, que legal. Só que as boy bands não tinham nenhum participante negro, né? A gente, pô, e a gente já queria dançar. A gente via que o pessoal olhava. E adolescente, eu com meus 12, 13 anos, queria chamar a atenção de alguma forma, né? Eu entendo, eu sou assim também. Até hoje eu sou assim, né? Até hoje. Até hoje. É coisa de artista. Hoje apareceu um pouquinho. É verdade. Aí, a gente começou a criar alguns passinhos na garagem de um amigo meu, no quintal dele lá, na Poeira, que era um amigo mais velho, o Gilson. Ele dançava nos bailes. Então, a gente começou a criar. Ele começou a fazer sucesso nos bailes. Porque ele tocava uma música nas festinhas de bailes, a gente fazia os passinhos. E a gente começou a chamar a atenção. Até que um dia, nos chamaram para dançar na festa de bailes lá, lá na Nossa Senhora de Lourdes, no Gênero Neivo. Um abraço, pessoal do Gênero Neivo também. Onde eu cresci, lá na Vila Sapé. Então, a gente viu que começou a fazer sucesso aí. Ah, vocês não querem dançar também no palco? E a gente resolveu dançar. Aí, perguntaram, mas qual que é o nome do grupo de vocês? Aí, eu, meu irmão e o Gil, ficamos olhando para cada um outro. E, cara, a gente não tem nenhum estilo, né? Então, é estilo livre. Aí, surgiu o estilo livre. E aí, eu, meu irmão e o Gil, ficamos olhando para cada um outro.